Nesta terça-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. recebeu o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e os acompanhou na vistoria às obras da ponte Integração Brasil-Paraguai. A visita foi uma comemoração ao estágio da construção. O governador é um dos responsáveis pela articulação com a Itaipu Binacional para tirar o projeto do papel. A ponte da Integração Brasil-Paraguai atingiu quase 45% de execução em novembro, um ano e três meses após o início da construção, no rio Paraná, em Foz do Iguaçu. Bolsonaro cumprimentou os trabalhadores e discursou após a visita. É orgulho para todos nós estar participando dessa obra de Integração Brasil-Paraguai. Paraguai é o nosso vizinho, é nosso irmão. E eu sou muito honrado, Mariano, de mais uma vez, comparecer aqui e te encontrar.